Hoje é aniversário da Bárbara, a Lara que é esperta, ó, meteu o pé, espirulizou, pediu folga, a Bárbara tá aqui só pela misericórdia, e é isso gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a Bárbara tá tão down que ela, que ela não fez nem promoção do dia do aniversário dela, todo ano ela lança a braba. Bárbara, você tá fazendo o que? Spoilers do clubinho? Gente, em primeira mão vai caneta e espirogel, como é que vai ser? O kit na papeluca, e na mega, e na uni vai o que? Vai o psiquiatra, mas não vai espirogel alone não? Sozinha? É, né? Na mini uni? A Bárbara não tá legal, gente, hoje não é um bom dia pra ser Bárbara. Tá tudo bem. Ó, temos aqui mais esporte, ó, se não quer ver esporte, sai fora, hein? Aqui temos marca-texto, esse marca-texto sai tanto, tanto, tanto. Essas são as novas cores, trend colors. E aí, ó, tem esses dois tons de azul, mas eu tinha visto um tom cereja dando sopa por aqui também, hein? Botei aqui errado. É um tom vermelho, eu tinha visto dando sopa aqui, mas aparentemente tiraram daqui. E essa é a caixinha, né, gente? Que assim, desculpa, mas tá o quê? Perfeita. Perfeita, perfeita, maravilhosa. Todo mundo que assinar não vai se arrepender, porque vai ser a caixinha. Achei! Olha, tem essa cor aqui também, maravilhosa, trend colors. São as novas cores desse marca-texto que sai muito por aqui, muito por aqui, principalmente em marketplace, tipo a Shopee. Fala, Bárbara, você descobriu o mistério? Ela ainda não descobriu o mistério, mas tudo bem. Depois você me fala também dos marca-textos, como é que vai ser, que eu vou devolver esse aqui pra cá. A Lara já começou a organizar as coisas do Clubinho. As individuais é outra história, outra história que eu não posso revelar por agora, mas bora ver então os pedidos dos clientes. Lembrando que quem é assinante do Clubinho faz compras com frete grátis aqui no site da Papalaria Unicórnio, e vocês têm até o dia 31 do 10 pra assinar, renovar a assinatura e fazer comprinhas e receber com frete grátis neste ciclo. Ciclo que vem é outro tema e é outra história. A gente começa com o pedido da Kellen, que temos aqui duas canetas Sarazas nessas cores lindas, magenta e light pink. Tem mais um tom, tem o terceiro tom de rosa da Sarazas. E essa cadernetinha aqui também perfeita da coleção Borboletas da Moline, lembrando que elas têm papel creme e aquele corretivo que vai chegar, pelo amor de Deus, vai chegar. Fica perfeito aqui. Pedido da Juliana, temos aqui um planner argolado astral, gente. Os planners argolados estão acabando e a gente segue com a promoção de que você compra um planner argolado e ganha um refil pra você usar aqui junto, fica perfeito essa combinação de milhões. E uma colinha em fita da Moline, que a gente recebeu reposição. Então, pedido da Gabriele e temos aqui um quitaço de Mildliner. Gente, vê se o cupom Mild30 roda, eu não sei se ele roda ainda, mas tenta. Olha isso, sonho de consumo total, eu tenho. E olha aqui também essa caneta maravilhosa, esferográfica linda, da Moline. E pedido da Kellen, temos aqui bloquinho animativo de brinde, porque a gente tava com essa promoção de ir na compra de itens da animativa, você ganhava esse bloquinho e olha como que esse aqui brilha. Agora falta o que? Pegar aqui o adesivinho do YouTube dela. Outro pedido da Kellen, olha aqui, temos chicletinho, balinha da papelaria. Meu Deus, isso aqui vende assim absurdamente, vocês já sabem, porque são os melhores do mundo. E mais um bloquinho animativo de brinde com essa perfeição da animativa e os corretivos preto e creme. Esse aqui é o pedido da Joyce, amo gente, a Joyce tá sempre aqui com a gente também. Kellen também, a Joyce também, olha só que ela garantiu. Esse estojinho acabou e Bárbara fez reposição, tá? De mais estojinhos do Ursinho Poo de pelúcia. E agora a gente só tem, acho que o caderno do Baby Oda, né? Que é o Grogo e de Monstros S.A. da linha de pelúcias. Helena Barros, maravilhosa, comprou também Gisão, marca-texto Mentos. Ganhou o bloquinho da animativa porque ela comprou esse caderno lindo de Friends, gente. Que coleção caprichada que a animativa fez, né? E esse aqui é o pedido da Juliana com a pastinha da Molin. Essa aqui maravilhosa. E tem aqui também as A5s que são menorzinhas, olha só. Gente, isso aqui é tudo na vida, né? Temos aqui os marca-textos de cheirinho, o de Coca-Cola e o de Guaraná. Duas canetas pratas, lindas, da Click Sensations. E essa duplinha de milhões aqui que é corretivo em fita e também cola em fita. E o bom é que você carrega as duas coisas num lugar só sem ocupar muito espaço. Agora bora colocar os adesivinhos. Ah, esse aqui já tem, Joyce já tem, Helena já tem. Eu só não lembro se a Juliana tem, então vou colocar aqui. Ó, pedido da Joyce. Pedido da Joyce, ela aproveitou todas as pelúcias muito colecionadoras, gente. Olha esse estojo do Stitch. Não sei se teremos reposição de Stitch, mas de Poo, a Bárbara falou o que ia fazer. E aqui tem o caderno do Stitch. A orelha levanta, tá? E o caderno do Poo também que a orelha levanta. Aí a gente ainda tem aqueles dois que eu falei pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o pedido da Maíra. Temos aqui um copo. E ela comprou esse copo aqui na nossa sessão de pequenos defeitos. É quando o produto tá ótimo pra consumo, mas ele tá com algum defeitinho. Por exemplo, esse aqui, ele veio assim pra gente. E a gente teria trocado na Watch, mas a gente só viu depois, não dava mais pra trocar. Então a gente coloca a venda com um bom desconto. E aí ela aproveitou pra garantir, porque não tá vazando, tá perfeito o copo. E uma Be Bold. E quero dizer pra vocês que sim, fiquei com um conjunto de Be Bold. Vocês falaram tanto que fui pra eu ficar que eu fiquei. E eu tô muito chocada, gente. Essa caneta é muito linda. E sabe o que eu percebi? Que a gente não tem roxo ou lilás na paleta de Sarasa. Então era por isso que eu precisava muito dessa Be Bold também. Maíra. E esse aqui é o pedido da Glaucia, gente. Uma agenda. Uma agenda diária de Melissinha. De 2025, gente. Ai, eu vou ser muito chata de falar que a gente tem que garantir logo. Só porque eu amo minha comunidade. Não quero ver ninguém aqui sem planner. Por favor, aproveitem muito enquanto ainda tem. Pedido da Patrícia com esse bloquinho de notas. Que sobe assim, né? Tipo jornalista, linda linha Flowers. Esses bloquinhos... Nossa, fazia tempo que eu não mostrava esses bloquinhos lindos. Os da Tris, né? Que é da coleção nova deles. Eles são tão bonitinhos. Fazia muito tempo que eu não mostrava aqui. Essas canetinhas que soltam glitter quando escreve. Da BRW. Neltonzinho pastel. E essa régua que ela é metálica. Linda, né? Prita com cinza. E tem também a rosa com rosa claro. Um rosa pink. Bem lindona. E pedido da Jaqueline. Olha só. Lotado de agendas e planners, ó. Tem aqui uma no café diária. Tem uma melissinha A5. Tem uma melissa diária também. Não, essa é A5. Aquela é A6. E uma de broxura. Que linda. Arrasou. Isso aí, gente. Garantindo as agendas. Enquanto ainda tem um estoque legal. Pra ninguém ficar sem. Pedido da Dani. Lotado de palhinha de menta. Olha lá. Arrasou aqui no Poá, hein? Tem aqui duas canetas da linha Poá Fashion. Olha só. Maravilhosas. Um blister, né? O kit escolar da linha Poá. Onde tudo começou. Essa linha Poá foi inspirada numa coleção de Louis Vuitton. Chique, né? E mais um bloquinho desse vertical lindo aqui. Da Molinho. A folhinha dele é branca. E é isso, pessoal. Todas essas pessoas aqui garantiram as comprinhas no site do Papelaria Unicórnio com frete grátis. Porque são assinantes do clubinho. E se você ainda não é assinante do clube, aproveita. Acesse a clubunibox.com.br. Vem fazer parte do nosso clube de assinatura. O tema do mês é Cherry. Tá a coisa mais perfeita essa caixa. Toda trabalhada no xadrez azul com vermelho. Olha. Tá caprichada. Tenho certeza que vocês vão amar muito. E é isso. E de palavra-chave aqui desse vídeo fica Cherry. Porque eu tô vendo aqui um movimento de pessoas que ficam até o final do vídeo. E aí, tô estudando aqui como a gente vai fazer pra ter vídeos mais longos por aqui. E é isso. Beijos e até amanhã.